Que se caiu, que se caiu, que se caiu, que se caiu Bolei de lipari, que se caiu, boi de lipari, que se caiu Basta dominei, boi, que se caiu Dunga-kazalipola kese chantháun Dunga-kazalipola kese chantháun O-zoh-hai-manchri-ka-zo-ta O-zoh-hai-manchri-ka-zo-ta Penha-perum, penha-perum, penha-perum O-zoh-hai-manchri-ka-zo-ta Dunga-kazalipola kese chantháun O-zoh-hai-manchri-ka-zo-ta O-zoh-hai-manchri-ka-zo-ta Dunga-kazalipola kese chantháun Dunga-kazalipola kese chantháun O do é bichinho que a luz da O do é bichinho que a luz da Paiá peru, paiá peru 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 Pai, salve, me ligou, me crescer, caiu